Hoje é 28 de dezembro de 2016, é o segundo carro branco que para aí, isso significa que essa casa está sendo vigiada e é também violência psicológica para causar sensação de intimidação e insegurança, totalmente sem necessidade como eu sempre mostro, eles param aqui e vão para lá, estaciona, vão aí para dentro do barquitério e estaciona aonde o vaso foi vandalizado e os clientes do barquitério, empregados do barquitério e o lavalento ocuparam o espaço aonde o vaso foi vandalizado Hoje é 28 de dezembro de 2016, é o segundo carro já que para aí hoje